Música Estamos de volta, um incêndio destruiu um depósito de um consultório odontológico na zona leste de Manaus. O sinistro pode ter começado em um dos equipamentos da clínica. As imagens mostram o momento em que as chamas eram intensas. O estabelecimento fica na avenida Altaz Mirim, no São José 2, zona leste da capital. O incêndio foi por volta das 7h30 da noite em um depósito de um consultório odontológico que fica nos altos desse prédio. Foi um funcionário que percebeu o sinistro e acionou os militares para combater as chamas. Lá tinha um compressor e esse compressor ficava guardado em uma caixa de madeira e estava pegando fogo. E nós rapidamente atuamos, conseguimos combater as chamas e rapidamente foi debelado o incêndio. A rápida atuação dos bombeiros evitou que as chamas se propagassem para o restante do segundo piso. O incêndio se confinou no cômodo afetado. Cerca de 1.500 litros de água foram usados para extinguir o fogo. A Secretaria de Educação do Estado definiu ontem a proposta do calendário especial de reposição das aulas aos alunos da rede pública estadual. Em consenso com os representantes dos sindicatos de professores e pedagogos, a Secretaria de Educação do Estado definiu que os 27 dias de aula perdidos durante a greve dos professores serão repostas em 11 sábados, feriados e nas datas programadas para planejamento e recesso do meio do ano. Com essas mudanças, o término do ano letivo está marcado para o dia 18 de dezembro. Estimular que esse processo seja feito com muita seriedade, com muito compromisso, para que nós não tenhamos um prejuízo de queda dos indicadores do IDEB, que nós não tenhamos o risco de acontecer o que aconteceu no ano passado. O calendário será válido para os professores das escolas que ficaram paralisadas totalmente durante a greve. A situação dos administrativos será definida em conjunto com a Associação dos Vigias, Auxiliares Técnicos, Merendeiros, Serviços Gerais e demais funcionários em apoio à educação do Amazonas. Apesar de elaborada, a proposta ainda não foi aprovada. Nós estaremos encaminhando amanhã para o Ministério Público Estadual e estaremos convocando uma reunião extraordinária do Conselho Estadual de Educação, do qual eu sou o presidente, para deliberarmos de forma oficial a aprovação deste calendário. O Boletim em Tempo desta quarta-feira termina aqui. Assista agora ao programa Na Mira com Luiz Rodrigues. A gente se vê daqui a pouquinho no Agora. Até mais!